Fala pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pra quem ainda não viu, eu tenho dois vídeos que falam basicamente dessa interação entre o MacBook e monitores externos. Eu vou deixar isso aqui na descrição, no card aqui em cima, caso você queira dar uma olhada lá. Mas o fato é que esses dois vídeos somam quase 500 comentários das mais diversas dúvidas. Eu respondi todas, mas eu percebi que algumas ali eram mais frequentes. Então eu selecionei essas principais dúvidas e resolvi gravar esse vídeo pra ajudar você que tem um MacBook e está pensando em comprar um monitor externo pra ele. Ou você que já tem um monitor e quer conectar o seu MacBook nele. E eu vou começar pela principal dúvida, a principal pergunta que todo mundo faz quando você quer conectar o MacBook no monitor externo. André, é possível usar o MacBook fechado apenas na bateria com o monitor externo? E a minha resposta é sim e não. Porque isso vai depender totalmente do monitor. Esse monitor aqui, que é um LG27UL650Tab, tem vídeo dele aqui, não é possível porque eu tenho que fazer essa conexão via DisplayPort USB-C. Portanto, eu uso um cabo USB-C para DisplayPort que faz essa conversão. Vou deixar na descrição um vídeo que eu falo sobre esse cabo, mas isso não funcionaria também através de outras conexões, como HDMI, GA, VI, etc, etc, etc. Para funcionar fechado, com monitor externo, do jeito que está ali que eu uso, somente com uma alimentação externa. E esse é o problema, sem essa alimentação externa no MacBook, ele não vai funcionar. Mas, existe uma forma de fazer isso sem a fonte. Eu dei uma paradinha rápida aqui, porque antes de proceder, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo, porque assim é uma reprodução ótima que você faz para mim e para o meu canal. E só para deixar claro nesse vídeo, o que eu estou falando aqui hoje é sobre a tecnologia atual. E eu acredito que, provavelmente, no futuro essas coisas vão melhorar e a gente vai conseguir simplificar todas as conexões para que a gente tenha menos fio e mais otimização de equipamentos. E então, voltando, como a gente faz para o MacBook funcionar fechado, sem a fonte de alimentação, com o monitor externo? Se você tem um monitor com conexão USB-C com o monitor Dell P1753, o Samsung VAlfinity S6 e a LG também tem alguns modelos de monitores com essa característica, inclusive a Apple também tem os seus monitores que provavelmente são mais caros que o seu MacBook. Mas enfim, com esses monitores você vai conectar o MacBook diretamente nele através da porta USB-C e esta mesma porta USB-C que vai transmitir a imagem também vai transmitir a energia. Ou seja, o MacBook envia para o monitor a imagem e o monitor envia para o MacBook a energia, como se o monitor fosse a fonte externa do MacBook. Então, com apenas um cabo a gente resolve esse problema. E você não precisaria da fonte externa do MacBook, inclusive isso ajuda a otimizar a conexão dos novos MacBooks M1 e M2 que possuem de duas a três portas USB-C apenas. Se você usar uma porta dessa para energizar o MacBook para transmitir a imagem para o monitor, te restam aí duas portas. Do contrário, seria uma porta para conectar o monitor e outra porta para conectar a fonte. Ou seja, se o seu MacBook tem duas portas USB-C, acabou. E se ele tem três, só resta uma. Ah, e para esse vídeo não cair no esquecimento eu vou frequentemente atualizar a lista de monitores aqui na descrição para que você sempre tenha monitores que estão em linha e que resolvem esse problema que a gente está tratando agora. André, o que eu preciso configurar para ele funcionar com a tampa fechada? Bom, a resposta é nada. Ele só precisa estar energizado externamente e conectado a um monitor que ele para funcionar com a tampa fechada. Eu tenho um vídeo passo a passo dessa conexão, como eu fiz, como ela funciona, eu vou deixar no card aqui ou na descrição, dá uma olhada que está aí. Usar um MacBook fechado danifica o equipamento? Olha, eu uso dessa forma até uns 5 anos, mais ou menos, e nunca percebi nada de anormal. Inclusive, o trabalho de edição existe bastante do hardware. Mas, como em todo computador, é importantíssimo que ele esteja funcionando no local arejado ou, preferencialmente, resfriado, com o ar condicionado, etc. E também ser posicionado de forma que o sistema de resfriamento dele não seja obstruído. Eu uso ele nesse suporte vertical, como vocês estão vendo aqui atrás, mas que também serve para usar ele inclinado de uma forma mais ergonômica. E em nenhuma dessas duas posições, a área de ventilação dele fica obstruída. Outra pergunta que é um clássico. André, usar o MacBook somente na energia danifica a bateria? E esse é outro caso que, por experiência, eu nunca tive problema. Eu uso um MacBook Pro de 2017 e, quando eu checo essas informações de saúde da bateria, o sistema me informa que ela está normal. E quando eu preciso usar o MacBook na bateria, numa viagem, no trabalho externo, alguma coisa assim, ela ainda está me entregando de 2 horas e meia a 3 horas de carga para eu poder usar. O que eu considero ótimo para o equipamento de, sei lá, 6 anos de idade, praticamente. André, você indicaria o seu monitor para esses novos MacBooks, M1, M2, etc? Bom, o monitor que eu tenho aqui, que é o LG27UR650W, vou deixar vídeo aqui na descrição para vocês darem uma olhada nele, mas, infelizmente, ele já saiu de linha. E por ele não ter a conexão USB-C, eu preciso usar esse cabo conversor. E, como eu disse anteriormente, por conta desse tipo de conexão, eu não consigo alimentar o MacBook. Então, eu preciso fazer a conexão para o monitor com o cabo e colocar a fonte externa no MacBook, se eu quiser que ele funcione com a tampa fechada, como está ali. Então, minha resposta é a seguinte, vai comprar um monitor novo? Dá uma olhada nas opções que eu deixei aqui na descrição de monitores com conexão USB-C. Isso vai facilitar muito a sua vida. Vai ser só um cabo para alimentação e transmissão de vídeo. Mas, se você já tem um monitor sem conexão USB-C e quer aproveitar ele para usar no MacBook, também é possível. Dá uma olhada nas conexões que ele tem, se é VGA, se é HDMI, se é DVI, DisplayPort e tal, e compra um cabo específico para fazer essa ligação. Mas, André, eu não sei que tipo de cabo eu preciso. Bom, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. O MacBook perde performance usando um monitor externo? Essa pergunta é interessante porque alguns MacBooks possuem uma placa gráfica, enquanto outros possuem duas. E esses que possuem duas, são duas justamente para trabalhos com monitores externos. No caso dele ter apenas uma placa gráfica, apenas uma placa de vídeo, ela ficaria responsável por processar a imagem em duas telas. E isso pode causar, sim, uma queda de performance e fluidez na imagem. Para saber se seu MacBook tem uma ou duas placas gráficas, vá em aquela maçãzinha no canto superior esquerdo, Sobre este Mac e observe o campo gráficos. No meu caso, aparecem Radium Pro e Intel Graphics, portanto, eu tenho duas interfaces gráficas. Já no caso dos novos chips da Apple, consultei o mais recente na data desse vídeo aqui, que é o chip M2, e no próprio site da Apple, na especificação dos equipamentos, consta lá que esses novos chips já possuem suporte para ter monitores externos, para o equipamento trabalhar com monitor externo. Então isso não vai ser um problema. André, como vai sair o som se o MacBook está fechado quando eu uso monitor externo? E é outra pergunta interessante, porque normalmente monitores externos não têm caixa de som. Eles possuem normalmente saída de som, como uma conexão P2, por exemplo. Para conectar um fone de ouvido ou uma caixa de som externa, eu uso para fone de ouvido. Mas também é possível fazer o som sair no Mac, mesmo que ele esteja fechado. Para isso, a gente acessa Preferências do Sistema, Som e em Saída deixamos marcado Alto-falantes internos integrados. Se quiser que o som saia pelo monitor, deixamos marcado o nome do monitor, No meu caso é o LG HDR 4K e DisplayPort que é a conexão usada para esse áudio chegar até o monitor. E para fechar, mais duas coisas para você que está comigo aqui até agora. Na verdade, não importa se você tem um MacBook ou um notebook. O que importa mesmo para funcionar desse modo que a gente está falando aqui é que eles tenham a conexão USB-C Thunderbolt. Se o seu equipamento tiver essa conexão, basicamente tudo que a gente falou aqui, focado em MacBook, vai funcionar também no notebook. E o que pode mudar no caso do notebook é a questão do sistema operacional que normalmente é o Windows. E aí que pode ser necessária alguma configuração do sistema operacional para que ele funcione com a tampa fechada. E o caso do MacBook funciona da forma que eu expliquei lá no começo do vídeo. E a segunda e última informação desse vídeo é que se ainda ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que eu não respondi e não ficou bem esclarecido, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para te ajudar. E só para relembrar, você também pode me ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo com quem gosta desse tipo de tema, desse tipo de abordagem. Ou que de repente tem as mesmas dúvidas. Espero que eu tenha somado, esclarecido, te ajudado. Na descrição aqui tem mais informações e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.